A música Verso Livre é uma composição minha, recebi o beat do meu parceiro DJ Deng no estúdio Bade em Favela e fui escrevendo o que acontece na cena atual no Brasil, falei também um pouco sobre o funk antigo, a gente gravou o clipe lá no centro de São Paulo, um domingo bem solarado, a gravação ficou muito boa, o clipe está muito bom, eu acredito que vocês vão gostar muito, Yuri QJC Verso Livre, em breve. Tchau. Tchau. Tchau.